Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. E durante todo o mês de agosto, né? E ele vai ser bem interessante. Algumas coisas talvez alguém já tenha visto, né? Outras não, talvez seja uma novidade, mas eu acho que vai ser bem interessante de qualquer forma e o pessoal sempre participa bastante, sempre traz bastante conteúdo bem legal. E também, às vezes, intervenções de outras áreas. Então, fica uma contribuição bem interdisciplinar, fica bem legal. Então, bom, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, tá bom? Para a gente começar a aula de hoje. E aí, conforme o pessoal for entrando, eu vou admitindo. Vamos ver aqui. Compartilhar. Deixa eu ver se tem... Ah, boa tarde. Mariana, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Só fui ver se tinha alguma coisa, né? Algum problema. Alguém não tá ouvindo? Alguém... Tá todo mundo ouvindo? A minha tela. Bom, então, vamos lá. Então, a gente tá, como eu falei há pouco, né? Na primeira aula, no primeiro encontro do curso. O Nonsense Escrito e Reescrito, Literatura, Cinema e Artes Plásticas. Esse é o nosso primeiro encontro. E a gente vai falar, para ninguém ficar perdido nos outros encontros, né? Dos pressupostos teóricos. Então, do que se trata o Nonsense, né? Então, para ninguém ficar perdido, né? Porque não é uma temática que é muito falada, né? Infelizmente. Então, inicialmente, é importante a gente colocar o seguinte. que o Nonsense, apesar dele ter essa questão de ter uma quebra, né? Do paradigma, uma ruptura, que a gente vai ver mais pra frente como que ela acontece, ele segue as regras da sintaxe. Então, o texto Nonsense, essa obra Nonsense, ela tende à regularidade. Ela faz uso do paradoxo para causar e compensar a incoerência semântica. Então, por exemplo, um procedimento que é muito utilizado no Nonsense é a cunhagem de palavras inventadas. Ou mesmo a imitação divertida de uma língua estrangeira. Às vezes, esse efeito é conseguido através da proliferação de fonemas ou da aliteração, que pode conferir uma estrutura que permite um apego à regularidade formal quando não houver regularidade semântica. O modo de composição da obra Nonsense é semanticamente aleatório. Então, ele realiza o preenchimento das posições sintáticas limitado pela aliteração. Então, muitas vezes, vai ser o ritmo, a rima, o som, o som e o sentido que vão determinar que palavra que vai entrar, qual que vai ser o nome do personagem. Não necessariamente uma questão semântica. E aí, isso pode deixar a gente, muitas vezes, perdido. Mas, então, é importante lembrar disso. Que essas questões que são mais aleatórias, semantificamente falando, elas acabam sendo mais rígidas, mais precisas em relação à sintaxe. Então, até muitos autores dizem que o Nonsense, não é que ele está quebrando as regras. Então, ele está, na verdade, seguindo as regras da risca e estão sendo muito rígidos na leitura das regras e, por isso, criando o absurdo. Por isso, criando o insólito do Nonsense. Então, se a gente for falar do nível semântico, tem uma ausência de estrutura no nível semântico. Mas, por outro lado, tem o excesso de uma estrutura sintática e prosódica. E tem esse excesso ou proliferação de sentido em outros níveis. Então, a gente pode dizer que a principal contradição que marca o gênero Nonsense, né? O Nonsense, enquanto gênero, explora as possibilidades oferecidas pela fonologia e pelas regras que governam as possíveis combinações de fonemas. A contradição percebida no Nonsense entre uma forma de extrema codificação, um respeito exagerado pelo código, e uma forma de codificação ausente, a subversão do código, é o que faz esses textos serem o que são. A atitude do autor diante do código linguístico é de conformidade e, ao mesmo tempo, exploração, fazendo-o ser marcado pela incoerência semântica e paradoxos lógicos. O Nonsense não busca expressar emoções. Seu interesse é pela linguagem, pela exploração e preservação dos aspectos formais da linguagem. Como a exploração é cuidadosa e sistemática, o Nonsense se interessa pela linguagem, funcionando também como uma metalinguagem, pois reside na necessidade e na impossibilidade paradoxal de uma metalinguagem para línguas naturais. As regras da gramática, diz Lissert, são afirmadas ironicamente no Nonsense, mas, ao usá-las paradoxal ou parodicamente, pressupõe-se o reconhecimento delas. A atitude que os textos Nonsense adotam em relação à linguagem não é de imitação divertida ou de desorganização aleatória. A imitação da linguagem infantil está ausente. O que temos é a descrição ou a exploração da linguagem, que sempre ameaça subverter as regras que são reafirmadas pela descrição. Então, um jeito bem característico do Nonsense fazer isso é, como a gente falou bem há pouco, dos neologismos, das palavras que são criadas, as novas palavras, que seguem as regras da fonotática, não perturbam a estrutura prosódica e refletem os sons e a própria musicalidade da língua. No caso da língua inglesa, se a gente for considerar o Edward Lear, principalmente, que ele fazia muito essas composições que se assemelhavam a cantigas de Niná, então, as nursery rhymes, que eram, na verdade, de certa forma, elas retomam essa questão da manipulação dos sons e de como que as crianças começam a aprender a falar, né? Então, a gente pensar como que a gente poderia ser esse momento antes, esse momento antes da linguagem, né? E como é que é essa situação, né? Então, esse momento de criação, né? A gente ainda não adquiriu, ainda não tem o nome pras coisas, né? E aí vem aquele momento de construção do sentido, de atribuição de sentido, né? Então, é bem por aí. Então, às vezes, muitas vezes a gente vê, não às vezes que coisas são aproximadas, né? Pelo som, que não necessariamente, elas não necessariamente seriam aproximadas de outra forma, né? Então, você consegue combinações bem inusitadas, né? E é importante a gente colocar que essa exploração na linguagem, pela e na linguagem, nunca produz o caos, né? Então, assim, é muito comum a pessoa achar que, ah, não, então no nonsense, a gente tem o... É tudo confuso, é tudo desorganizado, é tudo caótico, né? Porque, ah, o nonsense não faz sentido, não tem sentido. Não, na verdade, não é. Na verdade, a gente tem essa exploração da linguagem, mas de uma forma diferente, né? Que aí gera uma outra realidade que, dependendo de como a gente está vivendo, pode parecer ligeiramente distorcida, né? Então, a gente tem aqui uma citação muito interessante do Lecercle, que ele fala, né, de um dos mais ricos procedimentos para a formação de palavras no inglês contemporâneo, que é uma estratégia, também, do nonsense, que é a substantivação de praticamente qualquer palavra, né? Então, qualquer palavra pode virar um substantivo e, se tornando um substantivo, ela, né, o que é um substantivo? Ele dá nome a uma coisa do mundo, né? Então, assim, várias coisas são criadas dentro do universo do nonsense, né? Então, segundo Lecercle, o nonsense, ao recorrer a esse tipo de conversão, ao invés da mais produtiva adjetivação dos substantivos, como em fã de filmes e motorista de táxi, não está apenas explorando uma regra da língua inglesa, mas também refletindo a nossa atitude diante da gramática. Por meio da ridicularização da capacidade que a gramática possui de criar entidades destinadas para na valha de Ockham, o nonsense não apenas nos mostra como a linguagem limita o pensamento, mas também demonstra o poder que regras gramaticais derivam de sua própria regularidade. Os poemas nonsense parecem zombar do excesso dos metafísicos e acabam por exaltar a regularidade da linguagem. Por trás do autor nonsense que explora as brechas da gramática, temos um linguista realista espreita que acredita na tese positiva e mesmo positivista, que a prática gramatical atinge características objetivas da língua que descreve. então é interessante a gente observar essa questão que a linguagem ela ao mesmo tempo limita o pensamento, mas demonstra o poder que as regras derivam da sua própria regularidade e como se a gente for pensar nessa questão da substantivação e também dessa atribuição de sentido, como quando assim que a gente atribui um sentido e um nome a alguma coisa, automaticamente a gente deixa de fazer outras associações, né? Então a gente começa, a gente elimina várias possibilidades quando a gente define que uma coisa pode ser uma coisa, a gente está também definindo tudo que ela não pode ser. Então, se ela pode ser uma caneta, ela não pode ser um vaso, né? Por exemplo, então, né? E aí a gente já vai colocando ela em situações limitadas, digamos assim, né? Então, essa questão dessa criação de novas palavras, né? Também pode ser a questão das palavras valise, que é quando você cria duas palavras, né? E que, na verdade, elas se tornam uma terceira coisa que muitas vezes não estava nem na primeira nem na segunda, né? Então, é... E, então, a gente pode colocar aqui, né? Que elas são morfológicas, né? Elas não são semânticas, né? E tem essa condensação semântica, né? Então, a gente tem duas palavras que se condensam e viram uma terceira, né? E elas podem lidar com esse lado reprimido da linguagem, o excedente, né? E também lida com essa contradição central do nonsense, né? Então, é importante a gente ressaltar que ela segue a regularidade formal estrutural, e são detentoras do excesso semântico de dois sentidos empacotados em uma só palavra e de regularidade formal que acaba produzindo um vazio semântico, já que não se conformando a necessidade estrutural de uma cadeia homófona, sua estrutura é impossível de ser determinada sem a ajuda de um comentário, né? Então, essas palavras com toda sua aparente irregularidade, elas tendem a linguagem privada. Então, conforme o lecérmico, as palavras valizes são uma instância de criatividade linguística, conforme exploram potencialidades permitidas pelo sistema linguístico. Também são instâncias de alteridade na linguagem, sendo monstros linguísticos irregulares, cuja assimilação no sistema é impossível. Em outras palavras, elas estão tanto dentro quanto fora da linguagem, na fronteira incerta entre a língua e o outro lado da língua, o excedente, que se constituem emblemas do nonsense, né? E outra questão importante é que se a gente for pensar nessa criação de novas palavras, de neologismos e de palavras valizes, tem também as transgressões do nonsense, que nos disney cercles são, de certa forma, autorizadas, porque elas apenas seguem as transgressões da própria língua, né? Então, o nonsense finge rejeitar a possibilidade de exceções e segue as regras até o fim, a transgressão usa e abusa da autoridade da regra, né? Então, é esse respeito excessivo à regra, super rigoroso, seguir a regra a risca que acaba mostrando realmente esse absurdo, né? Outra coisa importante da gente colocar é que muitas vezes essa questão do nonsense e de uma coisa não faz sentido, está fora do sentido, sempre foi, foi por muito tempo, historicamente, vista como associada à loucura, né? Ou como uma própria definição da loucura, né? De alguém que existe fora do sentido, né? Que é sem sentido, que é excêntrico, que é delirante, né? Então, tem esse discurso sobre a loucura, o próprio discurso do louco, né? Acaba sendo visto também no nonsense, né? Ou seja, a gente pode entender o livro do Edward Lear como um livro que tem os vários limericks, com os poemas, as ilustrações, como se fosse um museu que apresenta essa coleção de itens identificados, contidos nessa redoma de vidro do limerick, né? Então, o limerick acaba assumindo essa posição, segundo o Lecet, de doutor a descrever um paciente e sua doença. Havia um, né? A frase que inicia diversos limericks, se assemelha às frases de textos de psiquiatria do século XIX, com suas personagens nonsense, né? E até Lecet apontou uma coisinha bem interessante, que é um sujeito que talvez tenha inspirado o Lear, que é o Lord Rockaby, de Kent, do século XVIII, que tinha hábitos anfíbios, era generoso e tinha uma barba que até os seus joelhos nunca se barbeava, tinha diversos bichos de estimação e passava seus dias na banheira. Esse homem era tão curioso que se tornou uma atração turística. Então, se a gente pensar no nonsense do lado da ordem, a desordem seria o oponente, né? Sendo que a tensão é uma das características desse jogo, né? Então, se entendermos essas forças da ordem e desordem no interior da mente como formadores dos polos dialéticos do jogo do nonsense, fica mais evidente a diferença entre o nonsense e a poesia. A poesia almeja atingir um equilíbrio, ainda que momentâneo, entre as duas forças. O nonsense, de forma diversa, será a luta, a tensão, a utilização de todo o material disponível e de toda a energia existente para manter o oponente e a desordem no jogo. A luta que é travada no nonsense entre a ordem e a desordem não chega a nenhuma conclusão. Durante o tempo em que a mente se mantém operante no campo da linguagem ao qual o nonsense é restrito, a mente é incapaz de suprimir a força da desordem e é igualmente incapaz de vencê-la em definitivo, pelo fato dessa força ser tão essencial à mente quanto à ordem. O nonsense é bem sucedido ao se posicionar contra a força da desordem por meio do jogo contínuo, situação na qual a dialética não encontra um fim. Então aqui a gente está falando todo esse tempo de nonsense, nonsense, mas alguém pode estar pensando mas poxa vida, onde que, como que apareceu esse termo e qual é a origem desse termo, em que contextos que ele era utilizado e Stuart coloca que a palavra desde o seu surgimento, a palavra nonsense, já era associada a um sistema de trocas em sua etimologia. Então, no início do século XIX, ela já era colocada como um sistema de trocas como dinheiro, né, ou uma causalidade falha, algo que deu errado. Então, de qualquer maneira, era algo que não deveria existir por ser irrelevante ao contexto e não ter propósito social, sendo sempre uma linguagem negativa, que não conta aos olhos do discurso, do senso comum. Aí, a filosofia, quando os filósofos começaram a realmente refletir a respeito desse limite do conhecimento racional, né, tinham um pouco essa visão de que o nonsense era uma coisa que os filósofos faziam, se tratavam desse assunto, e os poetas eram mais frívolos, era mais uma questão de diversão, de entretenimento. Essa ligação entre os dois lados foi muito marcada pela publicação da crítica da razão pura de Kant, em que ele diferencia o conhecimento entre o que é possível saber com certeza o sentido e o que está além da certeza, da racionalidade, o não sentido, nonsense. Aí, Wittgenstein, em 1921, também passa a refletir, né, sobre a análise da linguagem, achando que o filósofo também tem que refletir sobre isso, né, e tem sua publicação, né, o tratado lógico-filosófico muito importante, é, e, também, essa questão das delimitações do mundo real, né, que, na verdade, elas são as mesmas do mundo que conhecemos por meio da linguagem, ou do mundo construído por ela, né, que é o mundo que o nonsense habita. Então, aqui, só para, é, eu já falei bem rapidinho no começo do Lear, né, só para lembrar quem que é o Lear, não sei quem ainda não conhece o Lear, o Edward Lear, ele nasceu em 1812, em Londres, e ele faleceu em 1888, em San Remo, na Itália. Ele era escritor, ilustrador, pintor inglês, ele ilustrava publicações de zoologia, de botânica, ilustrava diversos manuais científicos, e é considerado o pai do nonsense inglês, né, então ele publica em 1846 o livro A Book of Nonsense, né, um livro de nonsense. Em várias das suas publicações e escritos, percebe-se essa experiência no exterior, porque ele viveu muito fora da Inglaterra, por diversos motivos, e, então, é uma coisa que é percebida em termos das escolhas de ambientação, de personagens, ou até o julgamento, né, a avaliação que é feita dessas figuras que são representadas, que acabam refletindo esse olhar vitoriano, né, que acreditava, né, que a Inglaterra era superior e a cultura inglesa era superior, tudo mais. Também tem a questão muito importante da revolução industrial, né, que era na mesma época que o Edward Lee estava publicando a obra dele, estava acontecendo a revolução industrial com a produção em larga escala das mais diversas mercadorias, né, e objetos domésticos, que fica evidente na botânica Nonsense, que mistura objetos e plantas, almejando enfatizar a contradição entre a simplicidade da planta e o seu nome e a abundância de artefatos produzidos industrialmente no dia a dia. Né, é, a fortuna crítica a respeito do Nonsense como, como gênero, é, ela entende que o Nonsense começou com a publicação do A Book of Nonsense por Edward Lee em 1846, né, e ela durou até a, a, até a publicação da Alice no Países Maravilhas por Lewis Carroll, né, mas, tem, essa é uma possibilidade de visão do Nonsense como gênero, né, tem outra, outra, é, perspectiva crítica que vê que o Nonsense como gênero começou no século XII, atingiu o ápice no século XIX, e, hoje, continua existindo, não como no século XIX, mas, hoje, ainda tem, é, diversas, diversos representantes, diversos expoentes, né, mas, também, tem gente, outras pessoas da, da crítica, dizem que não, que o Nonsense não deve ser entendido como gênero, né, ele deve ser entendido como fenômeno atemporal, então, ele deve ser entendido como algo perene, como modo, como dispositivo, ou como procedimento estilístico, para jogar com as palavras, e aí, dessa forma, através desse entendimento, é, ele não teria uma origem, né, não teria um começo, um meio e um fim, é, mas, de qualquer forma, é muito importante, independente de, de qual, é, corrente a gente escolha seguir, né, da crítica literária, é importante a gente entender que a história social do Nonsense foi muito importante para a produção e para a origem do Nonsense como gênero e para a produção das mais variadas obras, né, então, essa sociedade que produziu o Nonsense e o recebeu, é, foi muito importante, né, Petzold, que é um dos críticos que acredita que tem essa, essa relação forte com a história social, né, e que o século XIX representa esse momento que a gente tem uma, uma valorização maior, né, desses escritos, é, diz que o Nonsense ocorre em momentos de liberdade entre tempos de desgaste acentuados, que para o, o, isso acontecer, tem um substrato necessário, que é qual? A estabilidade política e os, mais um sistema social inflexível, que na era vitoriana era assim, né, então, o equilíbrio entre aceitação e revolta, entre conformidade e não conformidade, que a gente acaba percebendo no Nonsense como, é, forma e conteúdo, então, a forma, ela se conforma, ela acaba sendo mais tradicional, ela acaba seguindo os preceitos, né, mais tradicionais, e o conteúdo acaba realmente indo além, acaba realmente apresentando essa ruptura, né, essa não conformidade, então, aí, criando esse equilíbrio entre o convencional e o excêntrico, né, é, e na Inglaterra vitoriana, junto com a, com a revolução industrial, também estava acontecendo um desenvolvimento muito grande nas ciências, nas diversas invenções tecnológicas apareceram, né, e também tinha várias tensões sociais latentes, né, e também várias coisas novas começaram a aparecer e a, a realmente, é, dificultar a, as relações, então, é, essa diferenciação entre o trabalho e o lazer, a vida pública e a vida privada, os adultos e as crianças, os homens e as mulheres, né, os empregados e os empregados e os empregadores, né, e, então, todas essas tensões sociais, elas vão aparecendo também no, no Nonsense, né, então, de certa forma, de acordo com o Prickett, o Nonsense oferecia aos vitorianos uma, uma linguagem alternativa pra conseguir lidar com toda essa situação, né, toda essa realidade. É, então, a, a gente também tem a questão da, da burguesia, né, do comportamento burguês, do aumento do entretenimento pra classe média, né, aumento dos jogos que passavam a ser comercializados, crescimento da literatura popular, um aumento do abismo entre ideais e realidade da vida social, né, e tinha muito isso também na Era Vitoriana, né, que é uma obra devia ser edificante, uma obra devia, assim, ser lida em voz alta pela família reunida depois do jantar e, e, assim, ela tem que mostrar os ideais mais incríveis, né, ela não pode, mesmo que aquilo seja a coisa mais, a coisa mais diferente possível do real, né, tinha muito essa coisa de, não, a gente, pra ser um homem de valor, a gente tem que ler um, uma obra edificante, uma obra que, na verdade, então, reflete o que é a nossa realidade, né, então, tinha essa contradição, né, e, também, é, esse comércio de mercadoria sem finalidade, né, é, o mesmo sentido na produção, né, com a produção em larga escala, a produção industrial, acaba-se perdendo o sentido dessa fabricação, né, da coisa, e, a recusa em aceitar o valor emocional associado, né, é, as lojas de departamento acabam sendo, né, equivalentes aos dicionários que tem séries infinitas de bens variados apresentados, né, e alguns viam o nonsense como um entretenimento intelectual, né, é, e, a, a, outra questão importante do contexto inglês é a gente pensar no romantismo, né, que é essa época, era a época da aceição da filologia, da, de um aumento dessa preocupação com a linguagem, né, e, e, de uma, é, uma, uma outra visão da relação com a linguagem e da, e do sujeito que, né, que, que cria e que escreve, né, e, também, nos foi no século XIX que a linguagem passou a ser considerada no seu próprio campo, regida por suas próprias regras, com estudos de etimologia, fonética, com estudos a respeito de som e sentido, né, é, então, alguns autores entendem que o nonsense literário foi uma reação pós-romântica, né, então, é, de uma forma que, de forma que o indivíduo pudesse estabelecer sua própria norma contra o romantismo convencional, né, é, e, a gente, também, é importante colocar que na época, né, muitas das obras literárias para a infância, para, para, para os jovens, né, e para as crianças, eram obras, assim, que realmente, tinham, assim, um caráter moralizante, pedagógico, né, elas tinham que ensinar alguma coisa, e, e com essas publicações do Edward Lee, também do Lewis Carroll, é, a gente, é, a gente, tinha esse desenvolvimento da literatura infantil, mais imaginativa, sem a moral, né, com esse jogo, com a forma e a linguagem, com diversos temas que faziam parte da vida da, da criança, né, então, a comida, a roupa, os números, as palavras, né, essa infância da linguagem, né, é, ao mesmo tempo, a violência, que eu vou falar um pouco, que, né, infelizmente, nessa época, a morte, né, e, 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 era muito presente, e a infância, não era um momento, como hoje, a gente vê, né, que é um momento que a gente tem que preservar, que a gente tem que, é, é especial, esse momento, né, é, era só assim, era um adulto em miniatura, né, e, é, e, então, na verdade, esses escritores, eles traziam, vai, umas férias dessa escrita mais didática, mais moralista, né, e, 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 e também, nessa época, foi uma fase, assim, que aumentou muito a quantidade de pessoas letradas, e, e de literatura mesmo, né, então, os vários tipos de livros que estavam, que passavam a ser acessíveis, né, e, 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 e isso acabou também afetando o mercado dos livros infantis, né, é, então, é importante a gente colocar que o objeto nonsense, ele pode ser decomposto em elementos da linguística, né, a linguagem define a materialidade do nonsense, o destino da personagem, como eu falei, antes, é decidido pela rima, pelo ritmo, ou por coincidências linguísticas, e esse sistema linguístico encapsula o ser humano, né, porque se a gente for pensar, a gente realmente se relaciona, com o mundo e com o mundo e com os outros, através da linguagem, né, a linguagem está sempre pautando essa relação, então, não tem como a gente se relacionar com o mundo sem antes a gente entrar nessa relação com a linguagem, em qualquer língua, em qualquer língua, qualquer, né, assim, não é uma coisa que, é, é, é uma coisa que acontece com todo mundo, né, e, então, toda vez que a gente vai interagir com alguém, interagir, ou criar alguma coisa, né, ou avaliar alguma coisa, ou atribuir sentido, ou entender a configuração de alguma coisa, é, acaba sendo sempre um momento em que a gente se pega, às vezes, preso na questão da linguagem, né, então, ele acaba encapsulando, de certa forma, o ser humano, né, que também se coloca, no fim, como até subjetividade, como linguagem, se pensar no eu, que é eu porque tenho tu, né, então, que são, né, a primeira pessoa, a segunda pessoa, então, você está sempre dentro da linguagem, né, e, e dessa alteridade, desse, dessa tensão, desse outro, né, é, a partir do momento em que definimos um substantivo, um verbo, ou um adjetivo, para designar um objeto, uma ação, ou uma característica, estamos limitando o que aquele objeto pode ser, definindo também o que ele pode não ser, estamos designando o seu espaço, na realidade linguística, que narra o mundo, depois de sua criação, não há possibilidade de interpretação do mundo, sem o efeito causado por essa determinação linguística, pois ela afeta a nossa leitura do mundo, e muitas vezes a gente nem percebe, né, que a gente está, que o quanto isso afeta, né, o quanto a gente está, tem vários pressupostos, né, ali por trás de tudo que a gente, é, realmente pensa sobre as coisas, né, então, esse livro, An Anatomy of Literary Nonsense, é um livro muito legal, do M.T. muito interessante, que ele propõe, né, o que ele diz, que é a anatomia do nonsense literário, e aí ele coloca assim, que o nonsense, é um gênero de literatura narrativa, que se equilibra, entre a multiplicidade de sentido, e a simultânea ausência de sentido, então, antes a gente tinha visto, é, falando que tinha uma tensão, entre ordem e desordem, né, aqui ele está falando dessa tensão, entre muitos sentidos, e nenhum sentido, né, então, esse equilíbrio é efetuado pelo jogo, com as regras da linguagem, da lógica, da prosódia, e da representação, ou pela combinação desses elementos, para que seja bem sucedido, o nonsense deve ao mesmo tempo, convidar o leitor para a interpretação, e evitar a sugestão, que há um sentido mais profundo, que deve ser obtido, por meio da consideração, de conotações, ou associações, pois eles não levam a nada, os elementos de linguagem e imagem, que podem ser usados nesse jogo, são, os da negatividade, o espelhamento, imprecisão, mistura, repetição infinita, simultaneidade, e arbitrariedade, então, aqui algumas coisas, que a gente tem que chamar atenção, realmente é, primeiro, essa questão da tensão permanente, entre a presença, e a ausência de sentido, que nem, quando falaram antes, da tensão entre ordem e desordem, né, na linguagem, na mente, que a mente não consegue vencer, essa tensão, aqui também, não é resolvida, essa tensão, né, mas não é uma tensão emocional, não tem um envolvimento emocional, né, tem esse caráter de jogo, no sentido que, de jogo da linguagem mesmo, né, então, os objetos do jogo, são as palavras, e, também tem essa grande questão, das sequências de referência ao mundo, né, então, que isso é uma questão, bem profunda, nos estudos sobre o Nópsis, que, quando a gente usa uma palavra, a gente já tá fazendo referência a várias coisas, né, já tem toda uma série de referências, sequências de referências, ligadas àquela palavra, né, então, quando você quebra isso, e você sugere uma outra relação, dessa palavra, né, então, você não tá mais sugerindo, essa palavra, com a sequência, que é a tradicional, essa palavra, não é mais essa palavra, porque, agora, né, você não tá mais, sei lá, por exemplo, você não tá mais falando o vaso, e a sequência de referências ao mundo, que a gente entende por vaso, a gente tá falando, não, agora, vaso, é cadeira, e aí, você tá reorganizando a sequência, de referências ao mundo, mas, então, vaso é cadeira, mas cadeira, pode ser também, né, e aí, não é, não tá mais, você tá tendo que, realmente, reconfigurar, essa sequência, né, e sempre lembrando que a natureza verbal, é o que cria a realidade nónsense, né, então, é essa, essa, esse universo da linguagem, né, alguns procedimentos que Tiggs aponta, é, que o nónsense utiliza, são espelhamento, né, por exemplo, pode ser temático, então, ele pode ser, tipo, uma inversão das expectativas do leitor, ou um jogo com ambiguidade, ou, ou, é, ambivalência com sentidos que se opõem, ou até lexical, né, as palavras podem adquirir um sentido oposto, pode ter uma inversão do contexto de uma metáfora, pode ter um discurso que nega ele próprio, né, e, ou também a questão da imprecisão, que é uma questão muito presente no nónsense, né, que tem esse excesso ou falta de significância, apresentado como de valor, desvio, e a forma submetida ao conteúdo, o infinito, né, é, a circularidade, as séries, as sequências, né, a simultaneidade, e a, é, essa combinação, né, de um par de objetos, em uma esfera incongruente, a rima determinando o conteúdo, a rima reunindo duas palavras de sentidos diferentes, criando um terceiro sentido, que não estava contido em nenhuma delas, né, e a descontinuidade, é, aí, aqui, outra, outra, outro procedimento do nónsense, é o trocadilho, né, em que o jogo de palavras é vertical, então, a palavra é usada uma vez só, a relação entre os dois sentidos é estabelecida na frase, e, e, não se resolve a tensão entre os dois sentidos, né, entre os dois possíveis sentidos, e a ausência de sentido criada pela sua incompatibilidade, porque tem esses dois sentidos, mas, para fazer sentido, para a frase, né, ser compatível, a gente tem que, um sentido só tem que valer, não pode ser os dois ao mesmo tempo, né, então, por exemplo, an architect in prison complained that the walls were not built to scale, but not to scale, então, um arquiteto na prisão reclamou que as, 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 é, paredes, elas não, não estavam, não tinham sido construídas de acordo com a escala, né, mas também pode ser para escalar, né, então, então, na verdade, um sentido, ele acaba, se é um, não é o outro, né, então, assim, se, se ele estiver falando que não dá para escalar, que elas não foram, não dá para ele estar querendo, querendo dizer que não foi utilizada a escala adequada para a construção das paredes, né, então, mas nenhum dos dois sentidos se apresenta de uma forma mais forte, e acaba acontecendo que fica essa não, não resolução da tensão, né, ou, ou essa outra frase, the excitement of the circus is intense, então, né, a diversão do, do, do circo é em, em tendas, né, ou é intensa, que aí é uma aproximação, por conta da, da pronúncia, né, e aí também, se você está falando que é intensa, não é em tendas, então, é um ou outro, mas nenhum, nenhum, a frase não, não resolve a tensão, né, então, isso também é uma coisa que é muito vista no, no nozes. A palavra analise, como a gente colocou já, né, em que duas palavras existentes, é, criam uma terceira palavra inexistente, e aí pode ser uma divergência conectiva, como em neologismos, é uma divergência conjuntiva, com a palavra valise, dois sentidos fundidos em um, né, no caso da conectiva, é uma palavra, e um ser inexistente, e a divergência disjuntiva, é um trocadilho, ou um sentido ou outro, não dá para ser os dois, né, como a gente está falando, nos lá de cima, não dá para ser, falando que não dá para escalar, e que não foi construída de acordo com a escala, né, do projeto. E, e também tem o neologismo, um outro procedimento, né, a palavra totalmente nova, para denotar coisas inexistentes, pode combinar todos os sentidos, ou nenhum, a realidade fictícia é criada na linguagem, que representa simultaneamente essa realidade. E aqui, também, uma coisa muito interessante, colocada por, é, Kretzmer, né, que é esse uso da linguagem, né, então, os estágios de liberdade do pensamento, então, você tem, primeiro, um estágio inicial, que é incomum no mundo real, por exemplo, uma galinha, numa estação de trem, é possível, mas é incomum. Aí, o segundo estágio, impossível no mundo real, um cavalo sobe a escada, e aborda os moradores. um terceiro estágio, impossível no mundo irreal, uma criatura inexistente, vive na linguagem, e um quarto estágio, uma linguagem irreal, no mundo irreal. e, então, todos esses estágios aparecem no nosso, né, e os vários temas que aparecem são números, letras, séries, reversões, negações, viagem, com a temática da circularidade, inexistência de causa e efeito, o comportamento excêntrico, a identidade errática, transformações, a violência, a dança, né, com pés levantados, ou mesmo um voo, né, quase sem tocar o chão, braços para trás, o ritmo, a comida, vestimenta, móveis, invenções, também questões de etiqueta, né, atividades, orais, substantivos concretos, e o jogo, é importante a gente colocar que o jogo, ele não é utilitário, ele é desinteressado, ele é espontâneo, ele é voluntário, né, e é, há um desejo no jogo de dominar por meio da incorporação da experiência ao ego, ao invés da acomodação do ego à experiência. Aqui é uma tabela que Tiggs traz no seu livro, né, aquele livro da anatomia do nosso literário, que é muito interessante, que ele coloca assim, os tipos, os gêneros, né, e as características básicas de cada um, e as características básicas que ele considera as características básicas do nonsense, né, então, por exemplo, aqui, nursery rhymes, cantigas de niná, características básicas, objetivo secundário, aprender a contar, pôr a criança para dormir, tem tensão entre sentido e sua ausência, às vezes, às vezes, a linguagem cria a realidade, às vezes, ausência de emoção, às vezes, jogo com a linguagem, sim, aí, paródia, características básicas, ridículo e fonte, tensão entre sentido e sua ausência, não, a linguagem cria a realidade, às vezes, ausência de emoção, não, jogo de palavras, sim, ou, por exemplo, uma fábula, moral da história, não tem tensão entre sentido e sua ausência, a linguagem cria a realidade, não, não tem ausência de emoção, e não tem jogo, né, então, ele vai colocando como ele entende, né, então, ele foi respondendo, né, esse não e sim, às vezes, colocando como ele entendia, né, enquanto crítico literário, cada uma dessas, dessas questões, né, e também ele coloca aqui também, contos de fada, grotesco, o absurdo, o dadaísmo, o surrealismo, que é também bem interessante, que a gente vê, né, que tem, tem pontos de contato entre eles e o nonsense, mas, ao mesmo tempo, eles são diferentes, né, e, e aqui também, ele coloca esse esquema, que é bem legal também, que ele coloca vários tipos de nonsense, né, então, ele coloca o tipo racional e ornamental, o tipo irracional e popular, o tipo linguístico, o tipo situacional, né, aí ele coloca coisas associadas, por exemplo, aqui o racional e ornamental, tem também a metaficção, o irracional e o popular, também tem as cantigas de Ninar, né, e aí ele vai colocando os autores que ele entende que, que são, né, de mais de um lado ou de outro, então, aqui o Lear e o Carol, no caso do Carol, a caça aos Nark, né, ele vê aqui como esse tipo aqui, mais do absurdo, né, e, já o Carol, da Alice, no País das Maravilhas, e através do espelho, ele vê mais como racional e linguístico, né, o Gore, ele vê um outro autor muito interessante do século XX, ele entende mais como aqui, bem um intermediário, né, entre o Lear e o Carol, da Alice, então, assim, vai mostrando como que ele está lendo essas obras, né, então, assim, isso é bem, bem legal também. Aí aqui, só para a gente ter uma noção de, né, para vocês não pensarem que surgiu do nada, né, mas, assim, o, o, o Noam Malcolm, nesse livro, The Origins of English Nonsense, ele coloca toda a historiografia do nonsense literário, principalmente do nonsense inglês, né, e ele coloca o seguinte, que o primeiro poeta nonsense inglês foi John Hoskins, que realizou uma performance durante a cerimônia de formatura, que contou com humor e alusões pessoais em tom satírico, que remonta às peças encenadas na universidade. Essa celebração estimulava atos paródicos e piadas internas levadas ao extremo. Então, tinha o jogo com a contradição entre forma séria e conteúdo inconsequente, né, então, aqui já tinha o nonsense com essa sucessão de procedimentos e dispositivos cômicos, né, como, a repente, na aparição do lugar comum em meio a um estilo mais elevado, os trocadilhos, né, ou mesmo o erro de categoria, que é bem comum no nonsense, que aplica, por exemplo, um método lógico a um objeto físico, confundindo as categorias, né, o Thomas Courgett é um outro poeta que, que Malcolm coloca, que foi um escritor de viagens, que passou por uma aventura em maio de 1608, velejou para Calais e depois para o norte da Itália, passando pela Suíça, Alemanha e Holanda. De volta a Londres, converteu suas anotações em uma obra, que foi publicada, e literatos foram convidados a escreverem panegíricos. Conforme Malcolm, os cortesãos e os sábios logo passaram a escrever os panegíricos, em que se expressa louvor, simulados com vontade, e logo se tornou tendência a tirar sarro de Courgett e de seu livro, que contava com longas citações poéticas em latim, além de descrições de cidades europeias. Segundo Malcolm, muitos nem sequer leram o livro, e apenas supuseram tratar-se de um caso de histórias de viagem, ou de tall stories, histórias impossíveis, absurdas, mentirosas e inventadas. A maioria havia visto a capa do livro de Courgett, com algumas vinhetas, que ilustravam os episódios mais bizarros narrados no livro, como, por exemplo, segundo Malcolm, um cortesão atirando ovos em Courgett, em Veneza, ou Courgett sendo atingido na cabeça por um camponês alemão por ter pegado algumas uvas em um vinhedo. Então, aqui é a capa, né, do livro do Courgett, e aqui é um exemplo, né, do que dava para encontrar, do que era possível encontrar no interior, né? Então, tinha um trecho, né, de uma poesia, e sempre uma ilustração acompanhando. Nisso, ele acaba lembrando bem o Lear, né, com os limericks. E aí, outro autor muito importante, que Malcolm coloca do Nonsense em inglês, foi Taylor, né, que escreveu diversas obras, mas a mais importante foi The Essence, Quintessence, Intense, Innocence, License, and Magnificence of Nonsense upon Sense or Sense upon Nonsense. Nonsense upon Sense or Sense upon Nonsense. Choose you either or neither. Né? Então, essa foi a obra mais famosa dele, que foi uma publicação póstuma, né, em 1654, ele faleceu em 1653, mas ele já tinha sido muito influenciado pelo Hoskins, né, e então ele acaba trazendo um estilo parecido, né. Aí a gente tem aqui um outro poeta, né, que trouxe a poesia Nonsense mais antiga conhecida, um poeta alemão, né, falecido em 1210, que listam uma série de reversões bizarras da ordem natural por meio do dispositivo retórico poético da impossibilia. Então, muitos dos temas do Nonsense, eles vão ficar ali, que vem focados nessa impossibilia, que são essas reversões da ordem natural. Então, inversões da realidade, o mundo de ponta cabeça. Aí, esses outros gêneros são gêneros em que aparece, o Nonsense aparece também, o gênero do Light Poetry, uma história de mentiroso que se gaba ou que se pavoneia, uma tall story, uma história que inclui inversão de papéis dos animais, antropomorfização de objetos e animais fazendo atividades humanas, a quale story, um refrão que soma perdizes em um saco, que seria o ápice dessa Light Poetry, as fatrasis, em que a gente poderia encontrar o Nonsense absoluto, ou as resveries, em que é possível entender o Nonsense relativo, né? Os gêneros mais parodiados no Nonsense, os gêneros mais parodiados no Nonsense, então, a receita médica, a receita culinária, falso menu, as listas de pratos em banquetes, a receita, como essa estrutura linear, ela é muito usada no Nonsense como um gênero, né? Aditiva, ela une ideias incongruentes separadas, as listas, né? Que é uma das coisas favoritas do nosso, as listas de ingredientes, de pratos, de objetos improváveis ou raros. Tinha também aquela questão do século XVI, do armário de curiosidades, né? E as listas falsas de livros, a falsa erudição, né? E também o Mocking Communion, que era uma estratégia que usava recursos retóricos para acumular argumentos a favor de algo absurdo e inadequado. Então, Malcolm coloca aqui, a poesia Nonsense não foi apenas o produto do seu contexto histórico, também dependeu de uma conjunção especial de forças estilísticas na poesia satírica e dramática de seu tempo. O mais importante praticante do gênero, John Taylor, se encontrava fora dos círculos socioliterários privilegiados de seu tempo e pode ter usado a poesia Nonsense em parte como forma de ironizar a distância à custa de suas convenções poéticas mais elaboradas. Mas, sem esse contexto social e literário especial, uma estufa peculiar de sábios da corte, advogados e poetas em ridicularização mútua e imitação, essa poesia Nonsense poderia nunca ter se originado. O Nonsense literário é por sua própria natureza um produto da cultura literária, não da cultura popular, como o crítico moderno escreveu, o caminho do Nonsense é analítico, retirar os rituais da poesia elevada de suas estruturas usuais de sentido e atrair a atenção de modo mais ou menos explícito para sua autossuficiência enquanto rituais. Quanto mais familiares os leitores são, mais prazer eles derivam do seu contraponto Nonsense e até talvez vice-versa. Aí aqui, outra questão colocada por Tiggs que é aquela questão de que o Nonsense pode ser visto como um fenômeno atemporal ou como gênero. Então, na maior parte da fortuna crítica, assim como nas antologias, o Nonsense é apresentado como um fenômeno atemporal, como testemunha e inclusão de autores como Aristófanes, Rabelais, Hans Sacks, Laurence Tern, já sugeri na seção 4.1 do livro Anatomia do Nonsense Literário que quando definido como modo ou dispositivo, o Nonsense, especialmente na forma do jogo com a linguagem, é um fenômeno perene. Como gênero, entretanto, que é meu foco, o começo parece ser a publicação do livro do Nonsense, de lheira em 1846 e persiste até hoje, mas não com essa força do século XIX. e a gente também tem essa questão da simultaneidade, da rima e os próprios discursos de centricidade, de insanidade, de exclusão e de alteridade que formam a personagem Nonsense, que ela acaba sendo representada de forma isolada, sendo apontada pelos outros, sujeita ao olhar dos outros como uma aberração e um circo. Então, tem essa questão da semelhança ou a proximidade da possessão e do Nonsense, no sentido que o homem louco não fala com sua própria voz, seu discurso é trazido por espíritos contra a sua vontade. e as orações o abandonam, o propósito das orações o escapa, tem essa mistura de patos e autocomédio, quase farsa. Tem essa questão da literalidade em que o louco interpreta as metáforas, frases feitas e abstrações de forma literal. os espíritos falam metaforicamente para enganar, o caminho seguro é falar literalmente. Esses são elementos que a gente percebe no Nonsense. e a gente tem também essa questão do Nonsense que para Deleuze é uma questão que envolve o elemento paradoxal do movimento perpétuo e o paradoxo do pura de vir em que o elemento paradoxal é ao mesmo tempo coisa e palavra e Nonsense e sentido não são análogos a verdadeiro e falso. e não podem ser concebidos simplesmente baseados em uma relação de exclusão. Entretanto, para tentar criar uma lógica do sentido é necessário posicionar-se entre o sentido e o Nonsense habitando um modo de copresença. Então, no Nonsense a gente tem bem essa relação colocada aqui por Ogden sobre os verdadeiros opostos que são dois pesos desiguais que se equilibram em uma balança igualmente desequilibrada. Aqui a gente tem algumas coisas que já foram colocadas sobre o Nonsense, mas que alguns autores concordam, outros não concordam. Como sempre, a crítica literária é assim, tem várias perspectivas, vários pontos de vista, várias correntes da crítica. Então, alguns autores entendem o Nonsense como um gênero da literatura cômica inglesa, enquanto outros têm dúvidas quanto à categorização do Nonsense como um subgênero do humor. Conforme Sue, muito do que se passa no Nonsense não é cômico. O humor não é ingrediente necessário ao Nonsense, afirma Knox. Podemos dizer que há elementos no Nonsense que se assemelham aos do humor, mas não temos uma relação direta de identidade. No Nonsense, os personagens são em grande parte excêntricos e normalmente há um jogo de palavras. O Nonsense enquanto equilíbrio entre sentido e não sentido, conforme Tiggs, apresenta uma finalidade ou uma explicação que implica na ambiguidade semântica. O Nonsense, quando equiparado à ironia, mostra que não há relação de identidade, pois a ironia é um equilíbrio entre significado e seu oposto, enquanto o Nonsense joga com o sentido e a sua ausência. Quanto à sátira, essa tem a finalidade de mostrar uma situação desagradável. A paródia tem por finalidade a sátira de um texto que contém alguma fraqueza, enquanto a piada tem como finalidade o riso, que libera a atenção, diferente do Nonsense, no qual não há finalidade ou liberação da atenção construída. O Nonsense também não é um enigma, pois todo enigma tem solução, e quando essa é descoberta, a atenção inicial é liberada. O Nonsense foi muitas vezes erroneamente associado às nursery rhymes, cantigas de Nenamar contadas às crianças com a finalidade de ensinar a contar, a ler, ou mesmo para ajudar a criança a dormir. Algumas nursery rhymes eram Nonsense, mas a maioria ficava fora da categoria por serem enigmas ou trazerem textos históricos canônicos. Em diversas antologias Nonsense, a poesia chamada de Light Wars foi considerada um tipo de Nonsense, porém, essa associação fica desmentida pelo fato da poesia Lightverse ter um objetivo de paródia ou de sátira e por se limitar à poesia enquanto o Nonsense existe mesmo na prosa. O Nonsense também se diferencia ainda do surrealismo e do dadaísmo, estéticas cujas estruturas composicionais parecem às vezes aproximar-se do Nonsense. Os versos surrealistas dependem mais da lógica do discurso que da lógica da rima para serem construídos e a imagem e seu impacto emocional são muito importantes do surrealismo ao contrário do Nonsense no qual não há emoção segundo Tix. O dadaísmo, por sua vez, tem como finalidade a destruição do sentido por meio de seus poemas sonoros, sua poesia abstrata, suas colagens e sua poesia automática. O Nonsense não nega o sentido nem a ordem e não pretende destruir a linguagem mas se apropriar de seus construtos em sua autonomia para criar uma realidade construída pela linguagem. O Nonsense não pode ser considerado absurdo, pois nesse gênero não se tem um equilíbrio entre sentido e não sentido e a realidade não é construída linguisticamente. O absurdo, de acordo com Tiggs, é caracterizado pela ausência de sentido, pela radical desvalorização da linguagem utilizada apenas para demonstrar a sua inadequação, pela discrepância de valores humanos lógicos, pela falta de harmonia lógica. Nonsense também não pode ser metaficção, de acordo com Tiggs. Afinal, o Nonsense não se faz sujeito do seu próprio discurso, nem tem como objetivo a construção de ficção sobre ficção. Então, dá para ver que, assim, alguns outros críticos colocam que, sim, dá para ver, dá para se entender a metaficção no Nonsense, mas Tiggs diz que não, não dá. Então, é realmente uma questão, a gente tem que ser bem cuidadoso quando a gente fala, para não fazer afirmações categóricas, porque as coisas são muito fluídas e muito relativas. E o grotesco, de acordo com Tiggs, também não pode ser entendido como semelhante ao Nonsense, pois evita o belo, mostra o feio e as emoções dele decorrentes, apresentando as distorções como formas de revelar o outro lado da realidade, diferente do Nonsense, na qual a distorção, estranheza física, não leva a uma leitura emocional. Aqui, é, aqui é uma parte em que, eu lembro que a gente falou naquela, aquela parte do contexto, né, histórico, social, político, né, é que, é, a morte tinha uma presença, né, muito, muito grande na Era Vitoriana, né, então, Era Vitoriana, né, época do reinado da Rainha Vitória, entre 1837 e 1901, né, é, um período em que o sonho se punha no Império Britânico, época de mudanças, descobertas, inovações tecnológicas, os vitorianos, os vitorianos, em muitos aspectos, viviam entre esse mundo velho e o novo, né, e uma das coisas que, que acabava realmente sendo uma coisa, fazendo a morte ser um, um fator do, do cotidiano, né, é, é a que as casas, as próprias casas vitorianas eram armadilhas, então, o papel de parede, tinha uma nova cor de papel de parede, que era verde, e aí, surgiu o verde de Chile, esse verde era vibrante, com a industrialização, o papel passou a ser comercializado, de modo que a classe média pudesse adquirir, e as casas se encheram de papel verde, um dos elementos utilizados para criar esse tom de verde era o arsênico, que poderia ser ingerido ou inspirado, de início, a doença parecia ser um mistério, pois as pessoas reclamavam de dor de garganta, dificuldade de engolir, dor de barriga, vômitos, diarreia, sintomas normalmente seguidos pela morte, esses sintomas eram parecidos com os da cólera, doença muito comum na era vitoriana, o que dificultava o diagnóstico. O chumbo também era encontrado em tintas, usadas em madeira, utilizadas em portas, paredes e brinquedos, a intoxicação por chumbo podia causar anemia e problemas mentais, incêndios eram bem comuns também, por conta do aquecimento a gás, fogão a gás, o gás também era utilizado para iluminar o ambiente, em lamparinas e para cozinhar, havia casas explodindo, incêndios causados por vazamento de gás e pessoas morrendo asfixiadas em suas casas, com o advento da eletricidade, incêndios elétricos e pessoas eletrocutadas aconteciam com frequência. E essa questão das mamadeiras que está aqui nessa última foto, aqui à direita, do slide, que era a mamadeira da época, e que ela era feita dessa forma, com a borracha e com o vidro, e por conta desse formato e dos materiais, a bactéria que vivia na borracha e na cortiça, que era usada para fabricar a mamadeira, entrava em contato com o leite não pasteurizado e os bebês ficavam doentes. A taxa de mortalidade infantil era muito alta, 60% das crianças de famílias trabalhadoras morriam antes dos 5 anos, os pais não se apegavam muito aos filhos na primeira infância, todas as crianças usavam vestidos e cabelos compridos, podiam usar por mais tempo a roupa e não envolviam um investimento na individualidade da criança, que tinha grandes chances de não sobreviver. Os meninos usavam vestido até os 7 anos, época em que começavam a usar calças. Tinha também o costume de tirar foto com as pessoas mortas, e muitas vezes era a única foto que eles tinham da pessoa, era muito caro tirar foto, e nessas fotos você vê que algumas pessoas estão mais empurradas e outras estão mais focadas. Normalmente, as pessoas mais focadas são as pessoas que estão mortas, porque o tempo de exposição das câmeras era meio longo, um minuto, um minuto e meio, então a pessoa que estava viva não aguentava ficar parada na mesma posição por tanto tempo. Então, acabava saindo mais desfocada, mas muitas vezes era a única foto daquele membro da família, e aí tinha uma mortalidade infantil muito alta, então tinha essa tendência de eles quererem tirar foto com a pessoa morta. Aqui eram os vários lugares que as pessoas que moravam, que eram moradores de rua, tinham a opção de ficar, passar a noite, então tinha o pênis que a pessoa pagava um pênis para ficar sentada, passar a noite sentada num banco de madeira, ou ela podia pagar dois pênis para ela ficar por cima de uma corda, ou senão ela podia pagar quatro pênis para ficar num coffin, que era uma caixa de madeira, com terra, e aí a pessoa deitava e passava a noite, e uma pessoa que passou a vida inteira sendo moradora de rua, às vezes acontecia dessa pessoa conseguir um emprego como ermitão de jardim, então era uma pessoa muito rica, tinha essa hermitage, essa casinha no jardim, e aí essa pessoa idosa poderia morar lá, mas de acordo com esse anúncio da época, o eremita nunca deve deixar o local ou conversar com alguém por sete anos, durante os quais ele não deve se lavar ou se limpar de qualquer maneira, mas deve deixar seus cabelos e unhas tanto nas mãos quanto nos pés crescerem como desde que a natureza nos permita. Então, você vê que as situações absurdas não faltavam. Também tinha a questão do esgoto e do encanamento, o esgoto não tratado que acabava no Tâmisa, causando surtos de cólera, mas eles não associavam porque eles acreditavam na teoria dos miasmas, segundo a qual a doença se espalhava pelo miasma no ar. Então, eles achavam que o cheiro da água era mais perigoso que a própria água suja. Então, ao invés de tratar a água, eles tentavam mascarar o cheiro da água. Aí, o doutor John Snow que descobriu que eram essas fontes de água que estavam espalhando a doença, e é o começo da teoria dos germes, e aí demorou para adotarem, mas depois, em 1858, teve um calor muito intenso, as secas, o rio Tâmisa evaporou, o lixo acumulado ficou evidente, o cheiro se tornou insuportável, finalmente fizeram um sistema de esgoto e resolveram a questão. A teoria dos germes e do doutor John Snow foi comprovada e pararam de seguir a teoria dos miasmas. Então, assim, durante a Era Vitoriana a gente tinha uma presença explícita da morte, que não era discreta, era repentina, cruel e brutal, conforme familiares e amigos eram levados por ela. A cultura buscava preparar as crianças de forma tão abrupta como um encontro nas cidades grandes com moradores da rua mal vestidos e subnutridos. O período de luto era observado tanto para adultos quanto para crianças. Todos usavam preto nesse período. Havia uma circularidade no adoecimento, morte e enterro no século XIX. Ficar doente era ter um encontro com a morte, pois os remédios eram apenas paliativos. Quando a morte chegava, o enterro se tornava o segundo estágio nesse processo circular. Cemitérios eram fontes de doença e contaminação para as pessoas que iam a funerais. As pessoas eram enterradas de modo superficial e a cada novo dia a cove era reaberta para enterrar mais pessoas. Era considerado respeitável ser enterrado em um caixão com um jazigo próprio, o que fazia com que muitas famílias convivessem em suas pequenas moradas com os familiares mortos até que fosse possível pagar o enterro, o que poderia fazer mais membros da família adoecerem. A água da cidade também era contaminada pelos cemitérios, a água inadequada para uso se infiltrava em poços e levava a outro ciclo de doenças e mortes. Também tinha os burial clubs, uma espécie de cadastro de membros que antecedeu a existência dos seguros de vida. Os membros pagavam uma taxa e quando o penúltimo morria, o último recebia o valor acumulado. Muitos faziam cadastros nos clubes para crianças, para depois matarem a criança e ficarem com o dinheiro, pois no começo não havia regras a respeito de quem podia ser o beneficiário. Muitas crianças morriam esmagadas pelas mães nas camas ou morriam de fome nas mãos da babá. Muitas outras morriam por conta da administração de preparados com ópio e laudano para a criança não incomodar, que esses preparados eram dados para a criança dormir. O trabalho também era uma parte comum da vida das crianças. A socialização precoce e decorrente levava a uma série de problemas. Em primeiro lugar, tirava a infância e a saúde das crianças. Em segundo lugar, não havia educação para as crianças que haviam perdido o pai ou a mãe e que trabalhavam para sustentar a família. Em terceiro lugar, havia o processo implícito de socializar a criança de forma que se tornasse um adulto que se conformasse com essa realidade social das fábricas e de seus superiores. Então, como vocês podem ver, a infância na era vitoriana também tinha muita relação com a morte na era vitoriana. então aqui, para ter uma ideia dos dados de 1844 da nobreza, dos comerciantes e dos operários, então pessoas que chegavam vivas até o primeiro aniversário da nobreza, 90,8%. Crianças dos comerciantes que chegavam vivas até o primeiro aniversário, 79,6%. Dos operários, 68,2%. Isso é o primeiro aniversário. Agora, o quinto aniversário, 82,4% da nobreza. Dos comerciantes, 61,8%. Dos operários, 44,6%. Então, você vê, daqui do primeiro para o quinto já tem uma queda absurda, né? Já tem muitas crianças morrendo antes de completar o quinto aniversário. Aqui, a taxa de mortalidade das crianças em 1857, né? Então, da classe alta, 18,2 por mil. Da classe média, 59,2 por mil. Artesãos, 72 por mil. Restante, né? Que não é a alta, média, nem artesão, 116,9 por mil. Aqui, operários em Leeds em 1857, 1.079 homens, 22 operários com 40 anos ou mais, 9 operários com 50 anos ou mais. Ou seja, os que não tinham nem 40 anos ou 50 anos eram bem jovens. Então, assim, a maioria era muito jovem, né? Então, 1.300 operários mortos, 802 tinham menos de 10 anos. A expectativa de vida da nobreza no ano de 1857 era de 47 anos, comerciantes 23 anos e operários 19 anos, né? Então, a gente tinha essa questão do trabalho infantil, né? Que era bem complicada nas indústrias, nas minas, né? E acho que tem até o que é um vídeo legal pra passar pra vocês. Opa! A era vitoriana é marcada por exageros na moda, conhecimento médico precário e imposições absurdas ao comportamento feminino. Mas não é só isso. O vídeo de hoje vai contar um pouco da vida das crianças que viveram no século XIX. Falaremos de roupas, estudos e trabalho, um vídeo peculiar e impressionante. A vida das crianças vitorianas não era nada parecida com a infância no mundo de hoje. Para as crianças ricas, haviam regras constantes para serem comportadas e educadas o tempo todo. Mas havia um mínimo de comunicação entre pais e filhos. Para as crianças pobres, a vida era muito diferente, pois tinham que trabalhar para que suas famílias sobrevivessem, mas a vida familiar era mais acolhedora e amorosa. Vamos começar com as crianças ricas da era vitoriana. Embora as crianças ricas possam ter sido mimadas e ter comida, roupa e brinquedos melhores do que as crianças pobres, elas também tiveram uma existência triste e sem afeto. Nessa época, a maioria das crianças ricas eram criadas por uma babá educadora que ensinava à criança o que era adequado e o que não era. A vida cotidiana nada mais era do que uma rotina solitária, monótona e muito formal. As crianças ricas da era vitoriana raramente se comunicavam com os pais, exceto em um horário específico do dia. Elas eram acessíveis às mães, mas as babás eram orientadas a não as incomodar com o cotidiano da criança. Por outro lado, muitas crianças mal falavam com seus pais. O certo era pedir a bênção pela manhã e antes de dormir e nada mais que isso. os pais contratariam uma babá ou enfermeira para cumprir o dever de mãe e carregar o fardo da criação dos filhos. Eles instruíam a babá sobre o que eles queriam que fosse ensinado aos filhos, como boas maneiras, educação, como se vestir e assim por diante. A babá era, na verdade, uma mãe substituta. Muitas delas eram também professoras e ensinavam a criança a ler e escrever em casa mesmo. Afinal, não era costume que as crianças ricas estudassem em uma escola. Essas babás não eram nada gentis. Geralmente, eram mulheres mais velhas que nunca haviam se casado e, por isso, não tiveram filhos. Muitas vezes, essas senhoras eram intolerantes, muito severas e profundamente amarguradas. Elas tinham, inclusive, autorização para castigar a criança caso achasse necessário. Por outro lado, havia mulheres que se afeçoavam à criança e se tornavam gentis e atenciosas. Nesses casos, a criança rica teria muita sorte, pois as babás eram o único amor que o pequeno vitoriano poderia experimentar na vida. Elas fariam coisas extras para alegrar a vida da criança, como inventar brincadeiras ou preparar refeições especiais no aniversário. Como já dito, as crianças ricas da era vitoriana não frequentavam a escola e o contato com outras crianças se limitava aos primos que encontravam nas reuniões de família. Algumas babás ofereciam o serviço de professora, mas algumas famílias preferiam uma profissional mais habilitada para tal. Era muito comum que as meninas fossem educadas por toda a vida em casa e que os meninos fossem enviados para um colégio interno, de onde só saíam quando terminassem os estudos. As roupas das crianças ricas seguiam o padrão de qualidade dos pais. As meninas começavam desde cedo usando vestidos de tons claros e feitos de seda e enfeitados com laços de cetim e muitos babados. Para as meninas ricas, os chapéus e os gorros eram comuns em todo o período vitoriano. O comprimento da saia de uma garota era um sinal de sua idade. Até os oito anos, a menina podia usar a saia no joelho. Depois dessa idade, a saia teria que ir abaixo do joelho. Assim que se tornavam mocinhas, o vestido precisava ter uma saia até o pé, assim como as mulheres adultas. As roupas dos meninos ricos da era vitoriana têm uma particularidade. Os garotos usavam vestidos até pelo menos cinco anos de idade ou até irem para o colégio interno. Sim, eles usavam saias, como as meninas. como você pode ver nas imagens. Na verdade, esse hábito já vinha dos séculos passados e o costume se manteve durante a maior parte do século XIX. Mas este assunto merece um vídeo à parte, especialmente ilustrado e explicado. Quanto aos brinquedos, as crianças ricas se divertiam com bonecas de porcelana que eram vestidas como uma mulher adulta. Já os meninos podiam brincar com trenzinhos e soldadinhos de madeira. Não era costume que os meninos ricos brincassem de bola, pois este tipo de brincadeira sujava roupa e isso não era adequado. As crianças pobres da era vitoriana eram muito acentuada na era vitoriana. As pessoas eram realmente muito pobres e sem o controle de natalidade. Tinham filhos um atrás do outro. As crianças pobres da era vitoriana mal podiam brincar. Assim que completavam cinco anos, já podiam sair de casa para trabalhar como um homem adulto. Não pense que era contra a lei, pois era permitido aos pais colocar suas crianças para trabalhar. E mais, essas crianças ganhavam um salário miserável, mas mesmo assim trabalhavam como adultos o dia todo. Para piorar a situação, as crianças pobres da era vitoriana eram contratadas para serviços perigosos e com condições muito insalubres. Como eram pequenas, elas cabiam em pequenos buracos e em espaços apertados, onde adultos jamais alcançariam. Por isso, muitas crianças pobres da época trabalharam em fábricas, minas de carvão e como limpadores de chaminés. O perigo de ficarem presas, inalar em gases tóxicos ou até de morrerem asfixiados era enorme. Cada chaminé da época tinha, em média, 35 centímetros de largura. As crianças apoiavam joelhos nas paredes e esfregavam a fuligem das chaminés, das casas e fábricas. Como esse trabalho infantil era comum e perfeitamente legal, ter filhos homens na era vitoriana significava algumas moedas a mais para comer e vestir. Mas em qual momento do dia uma criança pobre vitoriana estudava? Bem, os pequenos pobres não estudavam. Estudar significava perder dinheiro e, por isso, os pais sequer cogitavam a possibilidade de mandar seus filhos para uma escola. As escolas eram vazias na era vitoriana. Somente a classe média frequentava salas de aulas. Somente em 1870 foi aprovada uma lei que tornava obrigatória a presença para todas as crianças dos 5 aos 10 anos na escola. A rainha Vitória passou a oferecer escola para todos e presentear as crianças que iam para a escola com uma medalha. Mas mesmo com esse incentivo e com a lei em vigor, poucos pobres enviaram seus filhos. As crianças pobres tinham raríssimos momentos de diversão e brincadeiras. As bonecas eram feitas em casa, pela mãe e os meninos brincavam com blocos de madeira ou bolas e tecido velho. Quanto às roupas, a criança pobre usava roupas de algodão ou lã. Geralmente eram feitas do tecido da roupa dos pais que estavam muito velhas. Ter uma roupa nova era algo muito longe da realidade da criança pobre do século XIX. Apesar de toda essa vida difícil, as mães vitorianas pobres cuidavam diretamente de seus filhos. Ajudavam no banho, serviam comida e davam carinho. Gostou de saber como era a vida das crianças na era vitoriana? Então, é bem interessante que aqui dá para a gente ver bem essa questão da vida das crianças, da infância e como na verdade sempre foi a Inglaterra sempre foi muito marcada pelas classes e nessa época era mais evidente ainda isso do que é hoje e também como a morte não era como hoje em dia que acontece no hospital que as pessoas é bem mais difícil você ter contato com esse tipo de situação. Naquela época não, como já comentei anteriormente, muitas vezes as pessoas ficavam semanas em casa com um parente morto até poder enterrar, até ter dinheiro para enterrar a pessoa. Então, era uma coisa que era a realidade da vida, era o dia-a-dia das crianças também. Aqui eu vou fazer uma indicação de filme para vocês do Nonsense no Cinema que é esse filme do Bunuel que se chama O Discreto Charme da Burguesia. Ele é um filme muito legal, muito interessante. Eu vou falar um pouquinho desse filme na semana que vem no comecinho da aula. Então, se vocês quiserem assistir, se vocês não conseguiram assistir, não tem problema, mas vale a pena, é bem legal, é realmente fascinante e tem muitos filmes muito legais do Bunuel, é verdade. Mas esse é um que é especialmente interessante e tem as peculiaridades Nonsense nele que eu vou falar na semana que vem para quem quiser assistir eu não vou dar spoiler. Então, agora eu queria abrir para a discussão, perguntas e qualquer colocação que vocês gostassem de fazer, porque a gente tem aqui ainda um tempinho e também gostaria de pedir para vocês colocarem no chat o nome completo de vocês, por favor, gente, para a gente poder contar como a presença, tá bom? Vocês puderem escrever no chat o nome de vocês, mas eu gostaria de saber o que vocês acharam, se tem alguma dúvida de alguma coisa que eu coloquei hoje, se tem alguma questão que vocês gostariam de saber mais, é, e, né, ou de alguma coisa que eu falei ou que eu não falei, né, também pode ser alguma coisa que eu não tenha falado, pode ser também interessante, né, a gente, a gente falar um pouquinho, pode ser também dúvidas que vocês ficaram, alguma coisa que não ficou claro. A Vitória fez uma pergunta bem legal, ela colocou assim, eu queria saber se você tem uma indicação de literatura curtinha, Nontins, para a gente ler e se aprofundar. então, tem o livro do Lear, né, o E-Book of Nontins, ele é um livro que, na época, né, claro, ele foi publicado, né, foi de forma impressa, mas, hoje em dia, a gente só encontra, né, online, ou também a gente pode encontrar alguns facsímiles desse livro, e algumas antologias, né, que acabam misturando, às vezes, coisas que ele publicou em livros diferentes e organizando em coletâneas, em antologias. Então, eu vou passar para vocês, aqui pelo chat, um link que dá para vocês lerem o livro dele, né, e é do projeto Gutenberg, então, assim, é totalmente de graça, e vocês não precisam, né, se cadastrar, nada, todo mundo pode ter acesso, não tem que ter nenhum tipo de cadastro, e é bem interessante essa leitura, então, talvez tentar fazer essa leitura um pouco com essa, com esses conceitos que a gente viu hoje do Nonsense, né, e eu seria legal. Então, deixa eu pegar esse link para vocês. E aí, e aí também vocês podem, se vocês quiserem, se vocês quiserem imprimir, se vocês quiserem, porque agora esse livro, ele está em domínio público, né, porque tem a época que ele publicou e quando ele faleceu, né, então, normalmente, eles calculam 70 anos depois do falecimento do autor, né, então, se vocês clicarem nesse link, eu também vou mandar por e-mail para todos vocês, vocês vão ter acesso ao livro, né, deixa eu compartilhar aqui na tela com vocês para mostrar para vocês, né, então, a gente tem aqui, ó, o livro que foi publicado originalmente em 1846, e aí aqui você pode ir ou baixando assim mesmo, ou se não, você pode vir por aqui, pelos numerinhos, e aí você pode vir, né, mas são vários poemas bem curtos de quatro ou cinco versos acompanhados de uma ilustração, né, né, a gente tem assim, é sempre assim, o nonsense do Lear, né, e um outro livro que seria bem legal também, é esse aqui, que é super interessante, da Iluminuras, que tem alguns desses limericks, algumas dessas, desses poeminhas, alguns deles estão traduzidos, né, nesse aqui, nesse Viagem Numa Peneira, então, seria bem, bem legal, né, porque aqui os originais são em inglês, né, e, então, o slide é assim, na verdade, ao final do curso, a gravação de todas as aulas vai ficar disponível no canal do YouTube da USP, né, tem o canal da Fé Celeste, da USP, e aí, naquele canal, tem, vai ter uma, uma playlist que vai ser desse curso, mas aí, só vai ser no final, porque tem que ter todas as aulas para colocar lá todas de uma vez, né, então, provavelmente, no final do mês, eles vão colocar todas as aulas, né, e aí, vai ficar disponível lá para todo mundo assistir, mas aí, as pessoas não vão ter o certificado, né, vocês podem assistir, claro, mas, só quem fez o curso vai ter o certificado, né, mas, então, é, e, tinha mais uma outra pergunta, ah, sim, falou aqui o Tiago, né, que gostaria de saber as diferenças entre o absurdo, nós e esse surrealismo, eu posso trazer, assim, uma, um apanhado mais legal disso na semana que vem, se vocês acharem que isso é interessante, que é legal, né, mas, lembrando que sempre essas categorizações, são, é sempre, de certa forma, criações, né, da crítica literária, e, e são também, é, questões que, elas podem, sempre ser, ser revistas, e a gente não pode ver essas categorizações, como, muito, definições muito fechadas, né, elas auxiliam para, para, é, num aspecto mais didático, elas são úteis em termos editoriais, né, de mercado, do livro, mas, a gente tem que lembrar que também não é sempre assim, né, então, às vezes, às vezes, elas se misturam, né, às vezes, tem as várias, a coisa é mais assim, tem várias nuances, né, não é tão assim, preto no branco, né, é, então, tem mais os tons de cinza, então, é, mas sim, eu posso, eu posso colocar, é, tem, é, uma explicação no começo, logo depois do filme, né, eu posso colocar a explicação do absurdo, do nonsense e do surrealismo, mas para, para dar uma noção, assim, com exemplos de, literários, para dar uma noção do que que é, realmente, cada um, que assim, tem semelhanças, né, não é que não tem, e as ilustrações do Lier, então, que eu saiba, ele nunca fez charges, ele fazia muitas ilustrações, então, todos os livros dele são ilustrados, ele também fazia as ilustrações para os manuais científicos, ele também tinha pinturas, pinturas de pássaros, pinturas de paisagens, é, ele até queria ser conhecido pelas pinturas como, como artista nesse sentido, né, mas no fim, hoje em dia, ele, o que ele acabou sendo mais conhecido, foi mesmo pelo nonsense dele, né, pelas obras nonsense, pelas obras, é, para as crianças, e, então, é interessante isso, né, que na verdade, não necessariamente, a gente é lembrado pelo que a gente quer, né, então, e, mas ele tem uma vasta obra de, de pinturas, principalmente paisagens, como ele viajava muito, tinha, e também de pássaros, né, porque ele, ele começou a, foi uma das primeiras pessoas que começou a pintar os pássaros vivos, porque antes dele, as pessoas costumavam só pintar pássaros que já estavam mortos, então, ele tem toda essa questão do movimento, de você pegar no instante, né, e essa coisa do pé levantado, de que parece que tá pulando, saltando, dançando, e você tá no meio do movimento, né, pegando no instante decisivo, né, do Cartier-Bresson, então, é, acaba sendo também uma coisa, dessa, dessa própria, estratégia, né, dessa própria metodologia que ele inventou, né, de, é, de passar a realmente pintar, né, os pássaros vivos, e também tem uma relação muito legal da obra dele com a música, né, então, também eu posso, eu posso trazer também, se vocês acharem que é legal isso, que tem, é, várias, várias poesias dele eram pensadas, é, com, é, com músicas, né, acompanhando, então, é, é, é uma coisa que, assim, é, como eu falei anteriormente, nessa questão do sou e do sentido, é realmente uma, uma questão muito importante, pro, 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 pro nonsense, né, então, às vezes pode parecer, ah, é só esse poeminho, e eu, mas o sentido, né, o semântico, não é muito, nossa, que coisa, mas porque é uma outra proposta, né, é um outro tipo de, é, ele tá pedindo pra gente alterar, pra gente reconfigurar, né, né, ah, então legal, então vou anotar aqui, que eu vou trazer das músicas, o filme, o absurdo, né, e também, o surrealismo, até o cinema, né, dos filmes do, do Bunuel, são tidos como filmes, é, surrealistas, né, mas esse filme, o Discreto do Charme da Burguesia, é um filme que, olha, tem muitos elementos nonsense, então, ele é muito interessante, esse filme, então, é, o jantar, assim, presta atenção no jantar, quem for assistir o filme, vê se eles vão conseguir jantar, é muito interessante, é muito, é, é fascinante, o jeito que ele, o jeito que ele monta, o jeito que ele edita, o jeito que ele roteiriza a ação, né, o, é fascinante, o Bunuel, então, é, então, é, perguntaram dos slides, então, os slides, eles, na verdade, de certa forma, vão ser compartilhados, na medida em que, é, eles vão estar na gravação, né, a gravação vai estar lá, no, no, no canal do YouTube, da FFLest, da USP, vai ter lá uma playlist desse curso, né, e, mas, mas o arquivo separado dos slides, não, não vai ser enviado. Gente, será que todo mundo colocou o nome aqui, não está faltando ninguém? Acho que tinha, mas eu também vou mandar, é, um e-mail para vocês, com esse, essa indicação, né, do livro do Lear, e do livro, do livro, é, Viagem numa Peneira, que é o livro traduzido e organizado, pela Dirce Waltrique do Amarante, que é uma, é, especialista em Lear, no Brasil, e ela, é, tem esse livro, também tem o, um outro livro, bem interessante também, pela Iluminuras, que ela, pega mais, mais textos do, do, do Lear e traduz, né, e, é realmente muito interessante, e, e, e aí na semana que vem, eu mostro mais a questão da música e tudo mais, mas eu acho que ficou faltando só um vídeo para mostrar para vocês, o que era esse sobre as mamadeiras. O nosso vídeo de hoje sobre a Antiguidade saltou da Era Medieval para a Era Vitoriana, que aconteceu no século XIX. Vamos falar sobre uma mamadeira lançada nessa época, que levou a vida de centenas de bebês. Se você tem interesse sobre livros com curiosidades da Idade Média e da Antiguidade, deixamos alguns links na descrição do vídeo. Escolha um título e veja diversas curiosidades dos nossos antepassados. Bem, nós já sabemos que o século XIX foi uma fase de grandes descobertas. Enquanto o mundo inteiro vivia um caos em diversas áreas, os vitorianos do Reino Unido criavam coisas que hoje são importantíssimas para nós, como as fotografias e o banheiro de descarga. Mas muitas vezes vacilavam feio. Um famoso acontecimento na área de saúde da época foi a morte de centenas de bebês, justamente nos primeiros anos de lançamento de um novo formato de mamadeira. Assim que os utensílios de vidro começaram a ganhar espaço na casa de pessoas comuns, houve o lançamento de uma grande novidade que revolucionou a alimentação dos bebês. Em 1845, foi o lançamento de uma garrafa alimentadora de vidro peculiar, equipada com tubos de borracha e um bico. A ideia era o bebê aspirar no tubo de borracha, como se estivesse tomando um suco através de um canudo. E em uma época na qual se precisava cuidar de um bebê usando espartilho, ou mesmo alimentá-lo usando um, era considerado um verdadeiro desafio manter a casa e a aparência pessoal em perfeito estado. Por isso, essas mamadeiras diferenciadas foram logo um sucesso popular e a empresa custou dar conta da demanda do mercado. As peças rapidamente esgotavam nas frateleiras, mesmo o preço salgado em que eram oferecidas. Havia uma forte campanha de marketing e não havia uma mãe que não amasse a novidade. Era absolutamente tentador que o bebê pudesse se alimentar sozinho enquanto estavam sentados. Um sucesso na vida das mães modernas do século XIX. Mas, infelizmente, não demorou muito para tal mamadeira se tornar algo fatal. A garrafa alimentadora apresentava uma perigosa falha de design. O tubo de borracha era fundido à tampa do copo e era certamente impossível de limpar de forma adequada. Hoje, sabemos que uma garrafa assim, cheia de leite quente e açúcar, era uma cultura de bactérias. Ainda por cima, a escritora Isabella Vuitton, que tinha grande influência sobre as mulheres e era autora de livros de orientação para donas de casa, dava conselhos absolutamente errados. Escrevendo uma coluna em um famoso jornal em 1861, a senhora Vuitton aconselhou às novas mães que não era necessário lavar o bico e a borracha por duas ou três semanas, tornando as mamadeiras eficientes incubadoras para bactérias mortais. Alguns médicos da época condenaram totalmente o uso das garrafas alimentadoras, mas o sucesso do produto era tanto que foi impossível controlar as mães. Todas queriam comprar a novidade para seus bebês. Um ano após o lançamento da garrafa alimentadora, a mortalidade em bebês de seis meses a dois anos subiu 20% e os números foram crescendo ano após ano. Isso já era de se esperar. A maioria dos bebês bebiam leite contendo cultura de bactérias que causavam infecções intestinais que rapidamente tiravam a vida do pequenino. As garrafas alimentadoras provocaram um surto de infecção generalizada, seguidas de sepsis, e poucos bebês resistiram. As mamadeiras continuavam sendo vendidas aos milhares até que os médicos descobrissem que o crescimento bacteriano dentro das mamadeiras eram culpadas pelos quadros de infecção. Com a condenação vinda dos médicos, a venda das garrafas alimentadoras deveria ter parado, mas infelizmente muitas mães foram levadas pela publicidade. E continuaram a utilizá-las, levando ainda muitos bebês a adoecerem e morrerem. As estatísticas da época são assustadoras. De acordo com registros, apenas duas em cada dez crianças sobreviviam ao seu segundo aniversário. Somente no final do século XIX que Genevieve Tuker, uma defensora da amamentação natural, fez uma campanha para que as mamadeiras fossem fervidas juntamente com seus bicos. Ela escreveu em uma matéria do jornal, Não esqueça que um bom lugar para micróbios morarem são os bicos de borracha. Esse adjunto da garrafa alimentadora deve ser colocado em água fervida, escaldante, toda vez que for usado. Apenas enfiar o bico em água quente não é suficiente. A mamadeira foi ainda vendida por muitos anos, aumentando cada vez mais as péssimas estatísticas de mortalidade infantil no Reino Unido. Somente no início do século XX é que o designer da garrafa foi modificado. O canudo de borracha foi removido do modelo original. Nota-se que a extremidade direita da garrafa é aberta. A mãe colocaria o leite ali e tamparia com uma tampa de metal. Provavelmente vazava, mas alegava-se ser muito mais higiênico que os frascos anteriores. E logo esse se tornou um líder de vendas. Desta vez, a embalagem orientava que a mamadeira e o bico deveriam ser fervidos toda vez que fosse usada. Com isso, muitas vidas foram salvas. E aí? Gostou de saber sobre as garrafas? Então, esse vídeo também é bem interessante, o que mostra mais essa questão em detalhes, essa questão das mamadeiras e de como, hoje em dia, coisas que a gente sabe, que são coisas óbvias, na época eles ainda estavam descobrindo e quando elas foram descobertas e começaram a ser implementadas essas mudanças, elas surtiram um efeito enorme, fizeram uma diferença absurda. Então, realmente, são coisas que a gente toma por certo, como favas contadas hoje em dia, mas naquela época, muitas crianças foram perdidas por coisas desse tipo. Ou também várias questões de trabalho infantil que tinha na época. E eu vi que teve mais gente aqui que colocou o nome, será que todo mundo colocou o nome agora, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Eu vou mandar por e-mail aquele... A sugestão de leitura, a dica de filme. E se vocês ficarem com mais alguma dúvida, vocês podem mandar e-mail, né? Perguntar as coisas, alguma questão, alguma colocação, assim, vocês podem... Não tem problema nenhum, vocês podem me escrever. E vocês vão ver, é bem legal esse livro do Lier. Tem essa vantagem, né? De ele estar agora em domínio público. Então, é uma questão, assim, que facilita pra gente, pra gente poder ter acesso, mas... A gente sempre perde um pouco, né? Quando não é mais o livro naquele formato, de como ele tinha sido pensado originalmente, né? O projeto gráfico e tudo mais, a dimensão do livro. Mas é bom que, assim, é bem mais fácil pra... Em termos de ter acesso, né? É muito mais fácil, com certeza. E o filme, eu também... Eu sei que tem online, algum site, o filme, mas eu não lembro agora, mas o pessoal... De uma outra vez que eu comentei desse filme, as pessoas localizaram. Mas é bem interessante. Então, seria bem legal se vocês conseguissem... Se vocês conseguirem achar o filme pra assistir, pra poder participar da discussão na semana que vem com o filme. E... Pra ficar uma discussão mais divertida, né? E... Não ficar só eu falando, né? Vocês podem... A gente pode fazer alguns exercícios de análise, né? De alguns... De alguns... De alguns limericks do Lear. Algumas práticas de leitura, né? Analítica do Lear. Ah, uma pessoa aqui, o Sandro, colocou um link de um site. Que não sei, deve... Talvez tenha, né? Deve ter o filme. Se ele pôs aqui, deve ser porque tem o filme. Ah, ele tá falando que tem. Ah, legal. O filme chama O Discreto Charme da Burguesia. Eu vou mandar no e-mail também. O Discreto Charme da Burguesia. É um filme do Bunuel. Mas eu vou mandar pra, né? Se é por algum motivo, às vezes cai a internet, né? Então, eu vou mandar por e-mail também. Mas... Mas é isso aí, pessoal. Então, a gente se vê na semana que vem, no mesmo horário. E desejo uma boa noite pra todos vocês. Boa semana. E até quarta que vem. Tá bom, pessoal? Tchau. Boa noite. De nada. Imagina. Obrigada.